Agora vai, pô. Salve, quezão. Tudo bem, meu lindo? Beleza. Lança pra nós, na tua opinião, os bonecos mais fortes da JG atualmente. TMJ, meu bom. Na minha opinião, tá a Lia. Lê sim. Não tem como ler sim sair. Caim, passar o lookinho funciona. Aí nós pode incrementar mais alguns dois aí. Botar uma Diana. E um Graves, é, mano? Um Gravão, né? Um Gravão sossegado. Posso fazer um Graves aqui, talvez, ó, mano. Tô achando que eu vou de Graves, hein, família? Vou lançar um Gravão folgado, mano. Gravão ponta a ponta? Então, esse mesmo, mano. Gravão ponta a ponta. Down below. Run on the street and wait down by the round. Melhor não cantar não, né, mano? Com certeza, mano. Nossa, que clean, mano. Que clean, velho. Se parar, meu B é cuck. God, humilde. Tá, perdi o Dragão aparecendo top, né, mano? Mas pelo menos nós matou. E esse Jayce tá sem Flash, hein, mano? Então dá pra nós ir lá de novo, mano. Ó, que é isso aqui, mano? Vou ter que perder esse Aronguejo? Eu sinto que eu não ganho desse cara, mano. E o Zed pode brotar, então eu não vou inventar a moda, não. Ah, o Jayce tem o Ard? Tem, mano. Mas eu acho que eu vou mesmo assim, velho. Que a gente pode acabar daivando. Acho que é até melhor. Pra base aí, rapaz. Ó, puxa que é dive. Vou só me curar aqui um pouquinho. Ih, já é dive, já? Ui! Aí, ó. Pediram o Graevon ponta a ponta, família. Tá saindo ponta a ponta, viu? Esse aqui é o Graevon Balute, sem medo, né, mano? Nice, por... Perfeito, galera. Tô poderoso, mano. Botinha pela mobilidade não é o Worth? É, mano. Só que eu tô com a bota na runa, tá ligado? Aí é por isso que eu não comprei antes. Aí ela chegou agora, ó. O botinha tá na mão. O Zed não apareceu ainda, mano. Ele tá saindo meu medo, tá ligado? Nossa, meu time não matar os três, mano. Pó largar de mão, mano. Pó largar de mão. Não, não, não aceito só um. Eu não vou aceitar só um. Não, mais um, senão vai ficar ruim pra mim. Pode ir, Zê. Pode ir, Zê. Três. Matou três, né? Mas aqui custa, hein, família? Pô, tô achando que esse... Pô. Nani. Entra pra cá. Achei que era o original por algum segundo, mano. O que é isso aqui, família? O cara tá na Disney, pô. O Kong foi querer ser o taradinho do dragão, tá ligado? Ele foi reto pro Drake e agora ele vai perder todos os campos dele. Foi nada worth, mano. E era importante essa Fiora não dar base, hein, mano. Porque eu vou dar over daqui, ó. Ah, KS. Mano, vou fazer coletora porque vocês tão falando, mano. Senão eu não ia fazer, não, velho. O bom de eu pegar no coletora cedo é que eu proco dois itens de letalidade, mano. Aí o dano entra seco, tá ligado? Se eu pegar o cara de frente, o bagulho ia ser massagem. Entendi, não, viu? É, Cogão. Fez chegando muito perto pra você ver, mano. Que aqui é sem massagem, aqui, ó. Aí o Kong, para. Tá doendo. Aí o Kong, pode parar de bater. Tá doendo. Caralho, inibisão aos 20 min mesmo, é isso? Ganho aqui da tia Lu, ela mesmo, hein. Ó, aí. Agora eu brinquei com a brincadeira. Boa, Fiora. Se sair, viva o God. Nossa, eu dei mil de gold pra alguém, hein, mano. Quem que foi o Felizardo? Milão pro Jayce, família. A merda volta, né? E eu já salvei o Vod, ela ouvindo. Tá certo, filho. Será que mata? Mata. Proteger. Mano, é melhor nós zibar, hein, mano. E parar de inventar a moda, velho. Quem pretende virar pro player algum dia? Não, Chico. De lol não, né, mano. Mas vai que seja um jogo no futuro aí, né? Tem zero visão, velho. Nossa, ainda bem que eu usei tudo pra garantir, mano. Porque senão a merda vinha, tá? Não vou farmar a jungle, hein, mano. É reto na treta, velho. Se nós não der GG agora, zedou, viu, mano. E Grave fica muito ruim pra bater nos caras no Nexus assim, mano. Merda. Trollei, velho. Esse aí vai fazer falta, hein. Ô, louco! Vai não, vai não, vai não. Vai fazer falta, não. Tá querendo me ensecar, né, seu safado? Vai pra base, homem. Nossa! Que isso? Só tá eu? Ah, mano, não acredito que não vai ser GG, velho. Morre, praga! Vocês viram que eu dou um chumbão nesse cara, mano? Jogão, hein, galera. Grave, vamos pro YouTube se pá, mano? Olha o dano, hein, família. 32k de bala, mano. Opa! Ah, errei a Ward, mano. Para de brincadeira. Para, 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 para tudo. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho. Já pisa na primeira aí, ó. Isso, é, isso, isso, isso. Isso, já pisa na segunda, já... Isso, 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 isso. Tem uma terceira aqui, caso você esteja na pegada. Nossa, meu moleque todo deportou? Isso, pisa na terceira box. Isso, toma full damage. Aí, ó. Bora, bora. Pegou nível 2, faquei no... Toma. Boxinha, toma. Tá com cara, acho que ele vai... Opa! Pega safado! Pega safado! Que isso, mano. Você foi solado por um Ivory, mano. Você não tem vergonha na cara, rapaz. Você foi solado por um Ivory, mano. Hum, você tá com uma cara ruim, hein, mano. Caramba, ele tem um Ivory e um Shakusup, apavorando o menor. Toma, seu folgado. Não adianta não, Karma. Vai errar, vai errar. Ih, morri. Ah, mano. A brincadeira era melhor ter tomado, hein, mano. Feels bad. Vai tomar faquinha, Karma. Desse jeito aí, vacilando. Opa, gastou o shield, gastou o shield, gastou o shield. Se pá, eu tenho um plano, família. Ai, mano. A Kaisa tinha que curar, mano. Não foi nada worth isso que eu fiz, hein, família. Ô, o Jin também tinha que curar, meu anjo? Ainda escolheu o lado errado pra fugir? Deixo. Hoje eu vou tá deixando, mano. Hoje eu tô deixando. Que isso? Ele tá me vendo? Por que que ele tá... Vai tomar Double Fear. Vai tomar Double Fear. Nossa, você foi rolada, hein. Kaisa, na moral, velho. Você sabe que você foi rolada, mano. Só aceita, mano. Só aceita, velho. Mata no W, Jin. Ou no auto-ataque. Nossa. Mandar um emoji no álbum aqui, mano. Não! Ah, eu vi de longe vindo o negócio, mano. O cara ainda mandou um emojizinho lá, mano. Dá brincadeira, velho. Chaco não é parente do Jin? Eu acho que não, mano. Mas por quê? Será que é? Marquei não saber que o Chaco é o Jin na Lori. Uai, sabendo agora, mano. Será que é true? Sei, mano. Olha o top deles. 4 barra 0. Agora que eu fui ver, pô. Nossa, eu não dou dano nenhum nesse cara, hein, mano. Nossa, matamos um ainda, hein, mano. Olha o Chaco de Flash, família. Esse aqui é o Chaco que vai de Flash, mano. Vocês estão ligados já no Chaco de Flash, velho? Tá criminoso lá no top, mas não lança braba. O que tá acontecendo, mano? Trolei, mano. Era só Insta-R logo. Eu fui querer dar dano antes do Insta-R. Ah, esse dá o tear na cara dele. Wzinho dos cria. Acho que é suave eu pegar o Mild Gold, hein, mano. Porque o Jin já tá forte, né, mano? O Jin tem 9 kills. Eu peguei só uma. Mandar um confia pra ele, ó, mano. Tem que ser bom, mano. Porque é eu e o Jin que tá forte. Mas o cara Flashou, então. Ele Flashou pra dar kill pro Chaco. Tá ligado? Dá pra ir Barão, mano. Tudo dá truque, dá pra ir, mano. Olha lá, o itemzão fazendo efeito, ó, galera. Não peguei nível 13. Falei pro Jin que a kill pra nós ia ser bom, galera. Não ia ser ruim, mano. Tô só na incomodância, mano. Ganhando tempo. Mano, meu time trollou bem na hora do Barão, mano. Precisava deles fazer isso? Será, véi? O que meu time faz com isso? Se mata. Perdemos. Não, eu não aceito. Eu vou dar não no FF. Só que agora nós estamos com o Nex pelado, mano. Opa! Matar esse cara é uma bênção, mano. Ah, para com esse maninho sair, viu, velho? Para com isso. Uta aí, Jin. Uta aí, Jin. Uta aí, mano. Pode ultar, brother. Joguei mal e bem, mano. Ó, matei a... Matei o cara sem querer, velho. Só botando box, tá ligado, velho? Ó, mais um sem ver. Mais um! Matou. Mano, é só box calculada, velho. Vamos, vamos, vamos. Dá GG, dá GG. Tem que ser GG, velho. Ai, eu não podia morrer. Olha a box, 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 olha a box. Caramba, galera. Ficou pelado o Nexus, hein, mano. E nós ainda conseguiu ganhar, velho. Se pá, eu fui top damage, mano. 41 mil de dano, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.